Um abraço para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha sempre com fé e esperança, a programação da TV Pai Eterno. Esse momento é todo especial. É o terço da família AFIP, da nossa família, a família dos filhos e filhas do Pai Eterno. Nesse momento em que agradecemos a Deus por sua vida, por sua participação na sua obra de evangelização, ao mesmo tempo em que contemplamos os mistérios da nossa redenção. E você é convidado a participar, gravando aí com a sua família, rezando juntos uma dezena do terço. Irmão, eu moro sozinho, não tem problema, pode participar também. Grava aí com o seu celular na horizontal, deitado o celular, bem iluminado, e você reza uma dezena e aos poucos nós vamos inserindo aqui nas exibições do nosso programa. E você manda para cá por este endereço de e-mail, tercodafamilia.tvpaieterno.com.br. Lembrando que neste caso, terço é sem cedilha, tá? Terco. Tercodafamiliafip.com.br. Manda para cá e nos próximos programas você e sua família estarão dando esse bonito testemunho de fé e oração. Vamos rezar com fé, esperança e muito amor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Divino Jesus, eu vos ofereço este santo terço que vou rezar, contemplando os mistérios de vossa redenção. Concedei-me, pela intercessão de Maria Santíssima, a quem me dirijo, as virtudes necessárias para bem rezá-lo e a graça de ganhar as indulgências desta santa devoção. Nossa profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Ponço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. A oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu no Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que bom estamos juntos para esse momento de oração. Hoje vamos contemplar os mistérios gozosos. Primeiro Mistério Primeiro Mistério Anunciação do Anjo Gabriel a Maria O anjo então disse Não tenhas medo, Maria. Encontraste graça junto a Deus. Conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso filho Seja feita a vossa vontade Assim a terra como no céu O bom nosso de cada dia nos dói hoje Perdoai as nossas alcanças Assim como nós perdoamos a quem nos tem atendido E não nos deixeis cair em tentação Mas me traibos no mal. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Orgai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos Livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Jesus, abençoai o Santo Papa A igreja, a nossa família E dai-nos saúde e paz Amém, amém Obrigado a você que sempre participa Que dá esse bonito testemunho de fé Em nossa programação E continuamos rezando O segundo mistério gozoso Segundo mistério Visita de Maria A sua prima Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança se agitou no seu ventre E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Você é bendita entre as mulheres E é bendito o fruto do seu ventre Mãe do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu santificado Seja o nosso nome menor e nosso bem Seja o filho da paz e a vontade da sua terra Como no céu O nome da vossa de cada dia Me dai-nos perdoai a nossa ofensa Assim como nós perdoamos Ainda que o Senhor me diz Não deixe de sair tentação Mas lugar do mal Amém Ave Maria Ave Maria Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso Móstico. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso Móstico. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso Móstico. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso Móstico. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora na hora do nosso Móstico. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Com o Ero, no Recife, agora na hora do nosso Móstico. Amém. Meu Jesus, perdoado, me vai no fogo do inferno. As almas, os padres, os padres, os socorrentes, os correntes, os correntes, os correntes, os correntes, os correntes, os correntes e os correntes. Terceiro Mistério. Nascimento de Jesus em Belém. Completaram os dias para o parto e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura. Pai nosso que está nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nossa, vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom dos cadadinhos da hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos que a ser ofendido. E não deixei que a intentação livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita são os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita são os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita são os olhos entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai para nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a senhora convosco, bendita são os olhos entre as mulheres, Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Senhor convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pagadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pagadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor e convosco Bendita são os olhos entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pagadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Divino Pai Eterno Rogai por nós Rogai por nós Amém, amém Obrigado a você por seu testemunho de fé E sua participação nessa obra de amor Dos filhos e filhas do Pai Eterno A família Afip continua em oração Agora, quarto mistério Quarto mistério Apresentação de Jesus no templo Terminados os dias da purificação deles Conforme a lei de Moisés Levaram o menino para Jerusalém Afim de apresentá-lo no templo Conforme está escrito na lei Nós vamos rezar essa dezena Pai Eterno Agradecendo as graças E pedindo outros Aqui é o Santo Nava E família De Brusque, Santa Catarina Pai nosso que está nos céus santificados Seja vosso nome Venha, vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia Nós dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem nos tem ofendido E não deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça Senhor convosco Bendito sois vós Entre as mulheres Bendito o fruto Vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto vosso bem de Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito e vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito e vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, no inferno dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei-te principalmente aquelas que mais precisarem da Vossa misericórdia e do Vosso amor. Amém. Obrigado a você, meu irmão, minha irmã, de qualquer lugar do Brasil, participando como família AFIP dessa obra de evangelização. Vamos continuar nossa oração, contemplando agora o quinto mistério gozoso. Quinto mistério. Encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Vou rezar este mistério na intenção dos vocacionados à vida sacerdotal, religiosa, em intenção aos padres, os clérigos, os bispos, principalmente o bispo da nossa diocese, e rezar por todo o clero. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia e do vosso amor. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Amém, amém. Obrigado, devotos de todo o Brasil que se unem nessa família de amor, que reza e que evangeliza a família dos filhos e filhas do Pai Eterno. E agora, concluindo esse nosso momento de oração, agradecendo a Maria por tanto amor, por tanta graça, por sua proteção em nossa vida. Salve, Rainha Mãe de Misericórdia, vida do sur e esperança a nossa salve. A vós, Bradamo, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado a você que participa dessa obra de evangelização, participa de forma concreta e participa também pela oração. Que o Pai Eterno abençoe sempre a você e sua família. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. Amém. Até o nosso próximo momento de oração, aqui na TV Pai Eterno, com o Terço da Família FIP. Um abraço. Amém.